VIVÊNCIA! 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 Boa noite a todos então. Eu começaria exatamente por aí até porque é para os nossos testadores que eu mais falo, é para eles que eu me preocupo passar a minha mensagem, porque fazem parte desta família Botas Fogo. E eu queria dizer que, em primeiro lugar, quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que nós fizemos nesta fase de grupos, o trabalho que fizemos, o trabalho que os jogadores demonstraram em cada um dos jogos, a forma como conseguimos a qualificação, não dependendo deste jogo, e a forma também como hoje aqui vimos uma equipa de bravos atletas a lutarem pela vitória até ao limite, até ao último minuto, onde foram claramente dominadores durante cerca de 70 minutos, e depois, face ao contexto, ficámos mais condicionados para ir em busca dessa vitória que era o nosso grande objetivo aqui hoje. Dizer que realmente fico desiludido por aquilo que os meus professores hoje aqui passaram, por terem que se abandonar a arquibancada nos últimos 15 minutos, quando, no momento em que nós precisávamos deles também, foram exemplares, foram corretíssimos naquilo que foi o apoio à equipa durante todo o tempo que estiveram junto de nós, e inexplicávelmente se viram afastados dos últimos minutos, onde poderiam talvez ser uma parte e uma peça importante para aquilo que era a nossa ponta final. Relativamente àquilo que é a escolha da equipa, é uma escolha da equipa segura, uma equipa que garante rendimento, desempenho, e a prova disso foi aquilo que nós hoje aqui fizemos. É um sinal muito claro de que todos os jogadores têm de estar preparados para nos jogar, todos os jogadores fazem parte deste elenco com uma intenção muito clara de poderem dar-nos um contributo, todos eles têm a oportunidade e terão a oportunidade de jogar, não podemos nunca baixar a guarda, temos de estar preparados para aquilo que é a oportunidade, e hoje tivemos aqui uma equipa que, mesmo tendo algumas alterações face àquilo que tem sido o 11 mais habitual, teve um comportamento exemplar, um comportamento de grande nível, um comportamento de grande qualidade, que só não resulta no pleno porque não vencemos o jogo que era aquilo que nós queríamos. E obviamente que a expulsão próximo do minuto seguinte acondiciona muito aquilo que era a estratégia de jogo para a parte final. E tivemos e ficámos menos fortes, porque ficámos com menos o homem em campo, mas menos fortes na capacidade de chegar à beleza contrária, porque em termos daquilo que foi a entrega, a capacidade e a força dos meus atletas hoje em campo a lutar até ao fim, é uma coisa que nós não negociamos aqui, é a ambição que hoje aqui demonstramos, e é também a determinação, e hoje tivemos uma equipa de motofogo extremamente determinada, por isso eu estou muito satisfeito com o desempenho de todos eles, são 10 pontos conquistados, não nos dá o primeiro lugar, dá-nos o apoiamento que era a principal meta, o principal objetivo, vamos perceber agora com o sorteio se fará a diferença ou não o primeiro ou o segundo lugar. Bom dia para todos, a verdade que sim, é a minha primeira Liga Atadores, estou muito feliz de poder estar neste clube, agradecido a todos por abrirme as portas, e sabemos que vai ser uma construção muito difícil, todos os equipos que passaram são muito importantes, agradecer a aficiência por ajudá-nos em cada partido, e a verdade que estou muito contento por o equipe, nós conseguimos o objetivo, hoje foi um partido muito difícil, tivemos ocasiões no primeiro tempo, nós pudemos lograr, mas este é o futebol, tem que seguir, e se nos vem coisas muito bonitas por frente, e temos que estar preparados, como disse o mito. Bom, sabemos que o Junior é um dos equipos grandes de Colômbia, sabemos que tem grandes jogadores, mas, bom, nós todos, jogamos de igual a igual a qualquer, não temos medo a ninguém, e isso venimos a fazer hoje. É verdade que não tivemos um inicio bom, mas fomos melhorando coisas, e a verdade que logramos o objetivo, e, bom, nada, muito contento por isso. Bem, relativamente àquilo que é a diferença ou a comparação que podem existir entre os campeões europeias, eu tive a oportunidade já este ano de jogar também uma fase de grupos da Liga dos Campeões, estou neste momento a disputar uma fase de grupos da Libertadores, são duas competições muito semelhantes, tendo em conta aquilo que é a dificuldade de cada um dos partidos, aquilo que é a qualidade de cada um dos grupos, são equipas todas elas muito boas, de grande intensidade, de grande nível, aqui jogamos com contextos ligeiramente diferentes, temos a ver com a questão das viagens, da altitude, muitas vezes também com condições climatéricas muito diferentes, de países para países, no entanto, aquilo que é a competição em si, é uma competição que nos está a dar imenso gozo de participar, porque temos visto que é uma competição de muito bom nível, naquilo que é o jogo de jogada, em relação às equipas, às equipas que disputam esta competição, e portanto, nesta altura, nós estamos satisfeitos por aquilo que fizemos até o momento, sabemos e começamos mal esta competição, mas fizemos um grande trabalho de trás para a frente, e terminar hoje esta fase de grupos, com os mesmos pontos do primeiro classificado, é um sinal de crescimento, um crescimento que nós queremos vir, que possa ser sustentado, em busca de melhor, e é nesse sentido que trabalharemos diariamente para o consigo. Para nós, começou desde o primeiro jogo, porque tivemos que correr atrás daquilo que fizemos, de menos bom nos dois jogos, portanto, é uma competição que já exigiu de nós muito, uma competição que teve que fazer com que todo o elenco se superasse para conseguir esta qualificação, obviamente, que tendo aquilo que é o objetivo alcançado, pensaremos em fazer coisas melhores num futuro próximo, e portanto, iremos estar de uma forma natural também, o crescimento desta equipa vai-se fazendo diariamente, o crescimento é feito em cima de jogos, e nós seguramente, quando tivermos a oportunidade nos oitavos de final, vamos estar melhores, vamos estar mais fortes, vamos tentar obter esse protagonismo, mas, acima de tudo, também com a consciência de que vamos ter uma competição muito difícil, e portanto, quanto mais nós conseguimos controlar as expectativas, mas nunca diminuir a nossa ambição, mais perto teremos sempre de ser protagonistas. A verdade é que os critérios são exatamente isso, são tomadas de decisão por quem decide. Eu também achei muito pouco, três minutos de acréscimo numa segunda metade, quando nós tivemos uma expulsão, quando nós fizemos todas as nossas cinco substituições, utilizámos as três paragens, achei pouco, confesso, mas é uma questão que a mim me tem que passar ao lado, porque eu não controlo, portanto, é uma situação que eu vou controlando, vou-me desgastar, vou perder energia com essa situação, e eu não quero, quero perder energia a trabalhar, quero perder energia a poder orientar os meus atletas, em busca de vitórias, em busca de sucessos, é dessa forma que eu vejo a minha forma do sábio de futebol, percebo a questão, poderia estar aqui a discutir muito daquilo que são critérios, mas neste momento aquilo que fica para mim é o resultado, mas é também a grande entrega dos meus jogadores, é a grande entrega da minha equipa, o grande trabalho que o meu jogo de volta a fogo aqui fez, e também, sendo este um espelho daquilo que foi o trabalho muito bem conseguido nesta face a roubos para conseguirmos a qualificação que poderemos desfrutar dela quando os oitados final. E aí Obrigado.